Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio chega aos Emirados Árabes depois de 30 horas de viagem. Independiente vira sobre o Flamengo e larga em vantagem na final da Sul-Americana. Basquete Caxias joga contra o Mogi pela Liga Nacional de Basquete. E na entrevista vamos falar sobre ecoterapia. Enfim, os Emirados. Depois de embarcar na manhã de ontem, o Grêmio chegou a uma hora e meia em Dubai. A delegação que fez escala em Frankfurt chegou mais cedo, que é a que foi para Londres. Agora, o tricolor vai pegar um ônibus para viajar até Hawaim, local do seu primeiro jogo no Mundial de Clubes da FIFA. Depois de viajar por mais de 30 horas, desde o embarque no aeroporto Salgado Filho, às 11h15 da quarta-feira, o Grêmio chegou em Dubai com toda a sua delegação, às 5h30 da tarde de hoje, horário de Brasília, e 11h30 da noite, no horário dos Emirados Árabes. O avião da Lufthansa, oriundo de Frankfurt, chegou às 15h para 5h e o de Londres chegou logo depois. Agora, a delegação vai descansar na cidade turística antes de encarar a próxima etapa, que é pegar um ônibus para se deslocar até Hawaim, 150 quilômetros ao sul de Dubai. É nessa cidade que o tricolor joga na próxima terça-feira, dia 12h, às 3h da tarde. O adversário sai neste sábado, no confronto entre o Idá Casablanca, do Marrocos, e o Pachuca, do México. E o Independiente saiu em vantagem na disputa da Copa Sul-Americana. No jogo de ida das finais, ontem, lá na Argentina, contra o Flamengo, 2x1 para os hermanos, que podem até perder por 1x0 na próxima quarta, no Rio de Janeiro, que serão campeões. O Flamengo largou na frente, logo aos oito minutos de jogo. Trauco cobra falta para dentro da área. Hever sobe mais alto que todo mundo e cabeceia no ângulo, sem chance para o goleiro campanha, que só observa a bola entrar. 1x0, Mengo. O Independiente chega ao gol do empate depois de um rápido contra-ataque com efetiva troca de passes e a conclusão de Gigliotti no canto esquerdo de César. Tudo igual em Avejaneda. O gol da virada veio no início da segunda etapa. Barco vai à linha de fundo e cruza na medida para a mesa acertar de primeira. Um golaço que garantiu a vitória do Independiente no primeiro jogo. Agora o handball. O Brasil perdeu para a Dinamarca e complicou a sua classificação para a próxima fase. A seleção brasileira precisa vencer a de Montenegro para seguir na competição. E pelo Mundial Feminino de Handball, Brasil enfrentou a Dinamarca e saiu derrotado. Foi o quarto desafio da equipe brasileira na competição. A partida tinha um caráter decisivo para as pretensões brasileiras de ficar nas primeiras posições do grupo. O Brasil até que jogou bem e esteve na frente do placar a maior parte do jogo. No último quarto de jogo, o time errou muito, permitindo que as dinamarquesas passassem à frente. Final de jogo, 22 a 20. O próximo e último jogo da fase de classificação é contra Montenegro e o Brasil precisa vencer para se classificar entre os quatro melhores do grupo C. E o Caxias Basquete está em quadra neste momento enfrentando o Moji. Representante gaúcha no Novo Basquete Brasil, a equipe da Serra está em sétimo no NBB e seu adversário de hoje ocupa a vice-liderança. O Banrisul Caxias Basquete tem mais um desafio esta noite. O time de Caxias recebe no ginásio Vasco da Gama a equipe do Moji, atual vice-líder do NBB e invicta na competição. Os dois times vêm de vitórias e a expectativa é de um jogo equilibrado. Paranhos, pivô do Clube Gaúcho, foi destaque na vitória do Caxias sobre a Liga Sorocabana e é a esperança de muitos pontos. O jogo já está em andamento. Começou agora às sete da noite. Vamos falar de tênis agora? Pelo zonal americano da Copa Davis, a seleção brasileira vai jogar contra um país da América Central para tentar voltar ao grupo mundial do torneio. E o Brasil já conhece seus adversários e locais da Copa Davis e Fed Cup do time Brasil. A equipe masculina vai enfrentar a República Dominicana em Santo Domingo e a feminina em Assunção contra o Paraguai. A Copa Davis será disputada nos dias 2 a 3 de fevereiro no Clube Desportivo Naco, na capital dominicana. O confronto entre brasileiros e dominicanos é inédito. Já a Fed Cup, considerada a principal competição para a equipe do tênis, será do dia 5 a 11 de fevereiro no Clube Internacional Tênis em Assunção. Além do Brasil, participam Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Porto Rico e Venezuela completam a zonal americana 1 para a Copa do Mundo do Tênis. Nadadores brasileiros da seleção paralímpica conquistam 27 medalhas no Mundial do México, 13 de ouro e superam seu próprio recorde. Pelo Mundial de Natação Paralímpica que acontece na cidade do México, o Brasil alcança a melhor marca da história das suas participações. Já são 27 medalhas conquistadas, superando as edições de Endovem em 2010 e Montrô em 2013, quando subimos 26 vezes ao pódio. A briga no quadro de medalhas neste momento é com os italianos, que estão na terceira colocação, com vantagem de apenas uma medalha de bronze. O Brasil soma 13 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. China e Estados Unidos ocupam respectivamente o primeiro e segundo lugar. O destaque do Brasil mais uma vez é Daniel Dias, que faturou pela quarta vez o ouro nos 50 metros livre. E agora no plano de jogo vamos falar sobre ecoterapia e os benefícios dessa prática para crianças e adolescentes. No estúdio recebemos o Sandro Fernandes, coordenador do projeto Cavalo Amigo, desenvolvido na sociedade hípica porto-alegrense. Boa noite Sandro, tudo bom? Boa noite, obrigado Cris pelo convite. Nós que agradecemos a presença. Primeiro vamos explicar para o nosso telespectador o que é ecoterapia, que não tem nada a ver com ecologia. Exatamente, exatamente, bem lembrado. A ecoterapia é uma terapia com cavalos, bem fácil de estar explicando. O Cavalo Amigo já existe há 18 anos na sociedade hípica porto-alegrense. É um dos setos pioneiros no Brasil com essa prática. E nós atendemos vários projetos sociais com cunho social para crianças que não podem, para famílias que não podem arcar com os custos que são altos. E também a gente tem um programa que é o pré-esportivo, que hoje temos vários sucessos no meio do hipismo com crianças que passaram pela gente e hoje estão saltando, ganhando troféus e medalhas. Que bacana. Estava dando uma olhada no material de vocês e tem vários tipos de projetos, na verdade, tanto terapêuticos como esportivos. Que projetos são esses? Pode explicar um pouquinho para nós cada vez, por favor? Claro, a ecoterapia, Cris, é para crianças especiais que necessitam ou com alguma patologia, né? Transtorno de espectro autista, paralisia cerebral ou síndrome de Down. A equitação terapêutica ou equitação lúdica são para crianças normais, mas que querem fazer um esporte, querem iniciar um esporte, né? E os pais têm um pouco de receio porque ela vai andar no cavalo sozinha. Então, a gente tem todo esse cuidado de preparar essa criança para que quando chega na idade de 7, 8 anos, ela montar sozinha na escola de equitação. Perfeito. E quais são os benefícios que a gente pode dizer que vocês observam, né? Tanto nas crianças com necessidades especiais, mas também nas crianças que fazem, já pensando na parte esportiva. Quais os benefícios da equitação e da ecoterapia? O cavalo, por si só, já é terapêutico, né? Mas, assim, tu aliar esse terapêutico do cavalo com um cunho científico, né? Ele acrescenta demais nessa terapia. Então, os benefícios são múltiplos, né? Os aspectos sociais e psicológicos, eu poderia citar autoestima, sociabilidade, desempenho escolar. Na parte de psicomotricidade, eu poderia citar uma criança que não tenha muita destreza motora, vai ficar uma criança muito mais com habilidades motoras, né? Para esportes coletivos ou esportes individuais. E, principalmente, eu posso linkar que é a parte da autoestima, né? A criança, em cima do cavalo, vê o mundo de outra forma. Que bacana. Se sente mais alto, né? Porque, geralmente, os cavalos são altos. Exatamente. O ângulo de visão muda, né? O ângulo de visão para o adulto muda, né? É de cima para baixo, que é essa relação. E, Sandra, me diga uma coisa. Essa parte mais social do projeto, como é que ela funciona? Tu estava me explicando, tem uma questão de cinco crianças adotadas, né? Que se chama, que é anual. E tem também a questão com a parceria com a Secretaria de Educação, é isso? Isso, exatamente. Esse projeto, a Ecoterapia Solidária, ela abarca famílias em vulnerabilidade social. Imagina tu ter uma criança com necessidades especiais sem recursos. É um problemão, né? Então, a gente tem esse aspecto social de estar incluindo cinco crianças e abarcando gratuitamente esse tratamento para a família. E, nesse caso, são crianças próximas ali da Ípica? Como é que se dá essa questão? A família escreve através do telefone e faz a inscrição e aí a gente vai chamando pela ordem de... Pela lista. A gente pede que sempre atualize os dados, né? Telefone. Às vezes, surge uma vaga, a gente liga para 30 crianças e não consegue... Não consegue o contato. Não consegue falar, acessar. Sim, que pena. E o outro projeto é com a SMED, né? A Secretaria Municipal aqui do município de Porto Alegre, que nós atendemos 30 crianças da rede pública municipal, né? Essas 30 crianças nas escolas especiais. São crianças especiais, né? A maioria com transtorno de espectro autista. Como é que se dá essa questão do trabalho de vocês, em termos de monitores, enfim, de instrutores? Porque as crianças especiais, elas demandam, né? Uma atenção especial, né? Exato. A ecoterapia, ela foi reconhecida em 2014 como profissão. Então, hoje, pelo Ministério do Trabalho, ecoterapeuta é profissão. Então, com isso, a gente tem que levar a sério essa profissão, né? Então, o ecoterapeuta, ele, além da sua bagagem acadêmica, seja o educador físico, seja o psicólogo, seja um fisioterapeuta, ele tem que ser, ter uma especialização para trabalhar com ecoterapia. Se não, não dá. O centro de ecoterapia tem que ser um centro modelo, um centro filiado à Associação Nacional de Ecoterapia, é o órgão que habilita, regulamenta e fiscaliza essa profissão no Brasil. Então, o centro tem que ter todas as normas corretas para prestar um serviço de qualidade. Porque imagina, Cristo, deixar o teu filho nas mãos de um centro que tu nem sabe que profissionais tem ali. O risco de cair é iminente, a criança tem uma queda e realmente ficar bem. Pois é, tem que ter todo um cuidado, porque, enfim, é uma atividade que demanda uma atenção especial, tanto para as crianças com necessidades, como para aquelas crianças que não têm nenhuma relação com isso. Sandro, muito obrigada pela tua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser mais informações, vocês têm site, telefone que tu pode passar? O site é o cavaloamigo.com.br e o nosso telefone é o 3343-4793. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho